O que é o Esporto TV? Vamos lá então. André Paulino com a 13, Boiadeiro com a 14, Thiago Costa com a 15, Marquinhos com a 16, Rafael Zaror com a 17 e Fábio Júnior com a número 18. Esses são jogadores à disposição do técnico do Madureira. Muito bem, vamos então confirmar a escalação do Botafogo para essa decisão. O Botafogo entra com o Lopes com a camisa 1, Rui com a número 2 na lateral direita, Rafael Marques com a número 3, Chait com a número 4, capitão do Botafogo, Bill com a número 6, Thiago Xavier com a 5, Diguinho com a número 8, Joilson hoje com a número 7, Zé Roberto com a 11, Reinaldo com a número 9 e Dodô com a camisa 10. A escalação do técnico Carlos Roberto para esse desafio hoje contra o Madureira. No banco de reservas hoje o Botafogo tem o Max com a número 12 no gol, Asprila com a número 13, Júnior César com a 14, Ataliba é o número 15, Glauber com a 16, Marcelinho 17 e Felipe Adão com a número 18. São jogadores à disposição do técnico Carlos Roberto no banco de reservas. O trio de arbitragem que você vê aí no centro do gramado, Wagner Tardelli é o árbitro principal, Manuel do Couto Pires, auxiliado também por Marcelo Fonseca Duarte. Esse é o trio de arbitragem para a partida de hoje entre Madureira e Botafogo. Muito bem, está aí o Wagner Tardelli autoriza, começa a decisão do campeonato estadual de 2006. Madureira e Botafogo, a bola está rolando no Maracanã. A torcida do Botafogo já começa vaiando a troca de passes do Madureira, o Botafogo sabe que o Madureira vai tentar partir para cima nesses primeiros 15, 20 minutos de jogo, porque precisa de qualquer maneira ir de um seu golzinho, precisa tirar essa vantagem que o Botafogo construiu na primeira partida. Por isso o Botafogo tem que tomar cuidado, o Botafogo não pode ficar atrás como o Escobar falou. Vamos ver como o Madureira vai se portar nesse início de jogo. Aí a recuperação de bola para a equipe do Botafogo com o Rafael Marques já tentando fazer a ligação ali na frente pelo lado direito com o jogador Reinaldo. Aperta a saída de bola ali do Paulo Roberto. Aí o experiente Odivan, ele que acredita muito, ele disse que já participou de conquistas mais difíceis, onde ele teve que calgar aí, superar obstáculos muito mais difíceis, como naquela lembrada na reportagem que a gente curtiu ali com o Sérgio Lobo, ele falando daquela virada do Vasco contra o Palmeiras por 4 a 3. Vamos ver se o Odivan consegue levar o Madureira hoje à frente contra o Botafogo. Aperta na marcação o Botafogo, o Botafogo que tem o Joilson ali no meio de campo tentando fazer aquele papel que era do Lúcio Flávio, que é um jogador muito mais técnico, né Escobar? Verdade, um jogador que é mais técnico, que cadencia mais o jogo. O Joilson tem um estilo de jogo bem diferente, é que falta feia no Rui agora. O Rui dá uma valorizada também, mas foi feia. Amarelo para o Josafá, 11 do Madureira. Aí, portanto, a confirmação do cartão amarelo com o Sérgio Lobo, o Josafá entrou, foi na coxa aí realmente. Enquanto isso, do lado do Madureira, sim, jogadores que já ergueram a taça de campeão estadual do Rio de Janeiro, né? Entre eles aí o Djaí e o Odivan. O Rob, e um tá tentando o B, né? O número 10, Maicon, que foi campeão ano passado pelo Fluminense, e há pouco recebeu o cartão amarelo do Wagner Tardelli. Tá aí, então vamos confirmar aqui o cartão amarelo para o Maicon, né? O Maicon e o Josafá foram os dois que receberam o cartão amarelo pelo lado do Madureira. Era a marca de 6 minutos, você vê aí o técnico do Botafogo, o Carlos Roberto. O Madureira que tem essa oportunidade aí na cobrança de falta. O Tardelli mostra ali o apito, diz que só depois que ele autorizar. Você vê o Zé Roberto voltando ali pra tentar pegar uma sobra de bola, pra ligar o contra-ataque aí pro Botafogo. Vamos ver, a cobrança é de longa distância. O Madureira vai ter aí sua primeira oportunidade nessa bola. Vai ter muito alta, a bola acabou indo pela linha de fogo. Sport TV, o canal campeão. Vivo, recarregue seu vivo e falha em dobro. Aí o goleiro Lopes. O garoto Lopes do Botafogo. Lomador de 23 anos de idade, Lopes. Botafogo lá pelo lado esquerdo tentando subir. Se desloca ali o Dodô. Recebe essa bola, volta de novo ali no meio de campo. Tinha o Zé Roberto, ele prefere o toque de bola mais atrás. É o habilidoso Zé Roberto. Tentou botar na frente pro Reinaldo. Dodô tentou pegar essa sobra de bola. Olha só, o Zé Roberto de novo quase que fica com ela. O Reinaldo ficou pedindo ali uma falta. O Wagner Tardelli deu a vantagem pro Botafogo. Rui já recupera ali pelo meio de campo. Escapa da marcação no primeiro. Limpa de novo a jogada. Ele tinha o Joilson, prefora a tabelinha. Vem de novo o Joilson, pode até bater pro gol. Ele preferiu segurar a bola. Aí o Reinaldo. O toque de novo pro Rui. Limpou bem a jogada, botou na área, mas a zaga do Madureira. Controla com calma. Tenta fazer ali o contorno. E afasta de qualquer jeito. Deu sorte no lance. Ela escapa ali pelo lado esquerdo. De novo ali a jogada com o Josafá. Tentou botar na frente. Chait, chait, sai ali na marcação. Em cima do João Rodrigo. Coloca a bola pela lateral ali. Jogador de meio de campo do Botafogo, o Diguinho. Olha o Dodô, acompanhando ali na frente. Tá pelo meio. Tentativa de jogada. Vai arriscar de longe. A finalização forte pra primeira. Boa defesa ali do Renan. Aí o chute do Zé Roberto. Você vê de novo o lance. Sport TV. O canal campeão. Skol com Skol. O verão fica redondo. Olha a jogada do Madureira pelo lado esquerdo. Tá dentro da área o André Lima. Tentou o toque. Afasta de qualquer jeito a zaga do Botafogo. Quando tem jogador do Madureira caído ali no meio de campo. O Diguinho vai colocar a bola ali pela lateral. Pra permitir o atendimento médico. Mas outra vez o Madureira chega com perigo ali pelo lado esquerdo, Escobar. O problema é que o homem que tá tendo essa bola pra dar o último passo é o André Lima. Que é um jogador que erra demais. É um jogador até que se mexe bem. Ele no mano a mano costuma levar vantagem. Mas na hora de definir, na hora de chutar pro gol ou de dar o último passo. A gente tá vendo aí mais uma vez o lance que o Michael sentiu. Realmente ele levou um pisão ali. Na altura do tendão de Aquiles ali. Que dói barbaridade mesmo. Mas de qualquer forma, o André Lima é um jogador que não tem muita felicidade nesse último toque. Já duas vezes o Madureira teve nos pés do André Lima essa possibilidade e não conseguiu. A gente chega na marca de 18 minutos nesse primeiro tempo. Continua 0x0 o Madureira e o Botafogo. Olha o João Wilson tocando bola pelo lado direito. Quem sabe agora? Olha o Dodô. Arriscou. O que é golaço? O que é golaço? O que é golaço? Golaço do Dodô na final. Espetacular a finalização do camisa 10 do Botafogo fazendo 1 a 0. É festa no Maracanã. Não é escobar? Que pintura o gol do Dodô. O Dodô bate muito bem na bola. Teve espaço. E olha que chute, que efeito ele deu nessa bola agora. Primeiros méritos. O Dodô teve todo o mérito. O chute foi maravilhoso. De muito longe. Mas o Renan aceitou também, viu, Rob? O goleiro não pode sofrer um gol desse. Estava mal posicionado. Um pouco adiantado. Ele que é muito alto. E não conseguiu chegar nessa bola. É campeão! É campeão! De bola mais atrás. Diguinho vai chutar de longe. Diguinho acreditou pela linha de fundo. Sport TV. O canal campeão. Pão de açúcar. Do jeito que você quer. Do jeito que você gosta. Olha a recuperação de bola do Madureira. Tentando partir em velocidade. No toque ali com o Maicon. Chega o Rafael Marques para fazer a jogada. Mas o Joilson acaba ficando com ela. Ui! Escapou bonito da jogada. E recebeu ali uma trombada do Paulo Roberto. Foi para o chão. Vamos ver de novo a repetição. É para cartão. Recebeu. Paulo Roberto apelou. Sérgio Lobo traz a informação aí na imagem agora. Cartão amarelo para o Paulo Roberto. Muito bem. É o terceiro cartão amarelo aí para a equipe do Madureira. Que tenta sair pelo lado esquerdo com o Maicon. Cuida o combate ali de longe. Ele toca no meio de campo ali com o André Lima. Um giro mais atrás. Aí você vê o Jair. Zé Roberto acompanha de longe. Lírio se cola jogado ali pelo lado esquerdo. Vamos ver a subida do Paulo Roberto. De novo no meio ali com o Maicon. Vai tocando bola o time do Madureira. Olha só a tentativa de tabelinha do João Rodrigo. Pelo lado direito o Madureira chega. Vem no cruzamento. Afasta a zaga do Botafogo. Despacha de qualquer jeito. Dali o Thiago Xavier. Mesmo assim o Madureira recupera essa bola. Olha a finalização forte pela linha de fundo. Sport TV. O canal campeão. HSBC. O melhor parceiro para o seu negócio. Foi lá em cima de novo o Odivan. O Odivan e ganhou essa bola. O time do Botafogo também despacha de qualquer jeito. O Reinaldo não consegue ganhar essa disputa com o Odivan. Volta. Tenta dar o combate no meio. Olha para o Madureira. Ali pelo lado direito. O Marcos Vinícius olhou. Preferiu fazer o toque mais à frente ali com o Josafá. O Madureira tenta subir agora pelo lado direito. Vai tentando voltar ali para fazer a marcação. O primeiro combate do Thiago Xavier. O toque no meio. Limpa bem a jogada. Josafá bateu forte no meio. Mas para a defesa segura do goleiro do Botafogo. Lopes. Melhor para o Josafá. Olhou para o lado direito. Não tinha ninguém. Pensou agora. Vai aparecendo ali para fazer a passagem. O lateral Marcos Vinícius. Só que parece que o Scheidt. Na tentativa de recuperar essa bola. Cometeu a falta no André Lima. E recebeu o cartão amarelo. Puxou. Puxou o André Lima. Cartão amarelo bem recebido. Ficou nítido ali na repetição da imagem. Como o Scheidt puxou realmente a camisa do Camisa 7. André Lima do Madureira. Vai na marca de 31 para 32. Oportunidade de bola parada para o Madureira. Preocupação para o goleiro Lopes do Botafogo. Você vai vendo o visual do Maracanã. Que bacana. Repleto de torcedores. É sempre muito bonito ver isso. Fundamentalmente numa decisão. É o Astolfo Lopes Júnior. É o nome do goleiro do Botafogo. Lopes. Torcedor do Botafogo vai. O Tardelli autoriza a cobrança de falta para o Madureira. Vem a finalização de longa distância. Vem rasteira. Desviou e foi pela linha de fundo. E o Lopes. Agradeceu ali a atenção. Mas o Madureira ganha o escanteio. Vai buscando gol de empate ainda no primeiro tempo. Madureira. Você vê ali o João Rodrigo acompanhado de perto pelo capitão do Botafogo. Pelo Scheidt. Tem cruzamento na área. Bola vem a meia altura. Dominou dentro da área o Madureira. Olha a sobra. Afasta de qualquer jeito dali o Thiago Xavier. Ganha no alto o Dodô. Botou essa bola ali pela direita com o Joilson. Ele tenta disparar à frente. Vai sendo acompanhado. Vai no Joilson. A hora do drible foi desarmado novamente o Joilson. Está caindo pelo lado esquerdo aí o camisa número 10. O Maicon. Estava pedindo na frente o Josafá. Ele tentou o toque no meio ali para o giro de pivô. Era para o André Lima. Tocou na frente. Rui faz a cobertura. Gira bonito. Afasta de qualquer jeito. O Ruim já consegue ligar um contra-ataque ali na frente para o Zé Roberto. E acaba sofrendo a falta ali no meio de campo. Sport TV. O canal campeão. Visa. Porque a vida é agora. André Lima, 7 do Madureira, está caindo. Quase dentro da pequena área do Botafogo. Um detalhe sobre o árbitro, Rob. Tem 17 anos de arbitragem no futebol carioca. O Wagner Tardelli é árbitro da FIFA. E pela primeira vez, somente este ano, está pitando uma decisão. Está aí a informação do Sérgio Lobo, né? Enquanto no campeonato paulista. E partindo em Corinthians e paulista. Estou aqui com o Fábio Júnior. Vai sair o João Rodrigo. O que pediu para você o Alfredo Sampaio? É pegar a bola e ir para cima dos caras. Tem que fazer gol, né? Claro. Se eu ver o Tandara, vou tentar colocar para dentro. Fábio Júnior, número 18, no lugar do João Rodrigo, número 9. Rob. Obrigado, Sérgio Lobo. É, torcedor do Botafogo acreditando, acreditando. E principalmente depois daquele golaço do Dodô. Ele ganha essa jogada ali pelo lado esquerdo da área. Toca mais atrás. Aí a jogada do Reinaldo. Ele foi para o chão. Saiu aquela dominada ali. O Odivan tenta o toque no meio. O Zé Roberto ia acompanhando. Acabou ficando para trás. E o Madureira tenta um lançamento longo ali pelo lado esquerdo. A primeira participação aí do Fábio Júnior. Ele que entrou agora na partida. Olhou para a área. Tentou fazer o cruzamento. Tirou. De qualquer jeito. Bateu ali na barriga do Thiago Xavier. Foi pela linha de fundo. É escanteio para o Madureira. Aí você vê o camisa 5 do Botafogo. Mais ao fundo ali o Rafael Marques. E o Fábio Júnior. Vamos acompanhar essa cobrança de escanteio para o Madureira. Aí a bola levantada. Ameaçou sair. Ficou ali no gol o goleiro Lopes. Bill não conseguiu o domínio de bola. Lá pelo lado direito o Madureira recupera de novo essa posse. O Odivan tentou cruzar na área. Bateu mal na primeira. Sobra de novo ali para o Dijair. Tentou o recuo de bola. A finalização forte pela linha de fundo. Sport TV. O canal campeão. Fiat convidando você a pensar no futuro. Aí a reposição de bola do goleiro Lopes. Tentando o lançamento ali na entrada da área do Madureira. Que vem chegando de novo. Em mais uma batida de longe. O Lopes esperou a lá que cai e fez a defesa com segurança. Escobar. A gente vai chegando aí na marca de 38 minutos. Lopes essa decisão é um bom jogo ou é um jogo nervoso? É um jogo que tem esse componente de decisão. É um jogo tenso sim. Era mais tenso ainda quando estava 0x0. Porque ali o Madureira ainda estava acreditando bem. E o Botafogo tinha alguma dificuldade na sua defesa. Mas o Botafogo muito bem organizado no jogo de hoje. Depois que o Botafogo fez 1x0. Aí a tensão mudou de razão. O Madureira se mostra muito nervoso pelo fato de já ter sofrido um gol. E de ter ficado muito difícil a sua reação nessa decisão. E o Botafogo vai administrando bem o jogo. É, o tempo vai passando. Vai ficando cada vez mais difícil para o Madureira. Olha só. Zé Roberto arriscou forte. E a bola acabou indo pela linha de fundo. Rabi. Diga Sérgio Lobo. E se já estava difícil para o Madureira, quando ele começou a partida, o campeonato diz que é muito complicado o Madureira reverter a situação. Porque em apenas um jogo, em todo o campeonato, o Madureira conseguiu vencer uma partida por mais de um gol de diferença. Foi no jogo contra o Nova Iguaçu, na antepenúltima rodada da Taça Rio. O Madureira venceu aquela partida por 3x1. Só nesse jogo foram dois gols de diferença. É importante a informação do Sérgio Lobo, né? Também não custa a gente lembrar que no confronto geral entre o Botafogo e o Madureira, no campeonato carioca, foram 112 jogos, né? Desde 1935, o Botafogo venceu 85 partidas e perdeu 8. Uma superioridade enorme aí nos números. E vem chegando de novo o Botafogo. Vai pedindo bola na frente ali, o Reinaldo. O toque mais atrás. Roberto abre a jogada pelo lado direito com o Rui. Café, ele toca a bola. Aí o Diguinho. Mais à frente com o Joilson. Tentou o toque, ficou pedindo a falta ali o Joilson. O árbitro disse que não foi nada e o Madureira tenta puxar o contra-ataque. Jogada pelo lado direito. Olha só, o lançamento buscava o André Lima, mas apareceu bem para fazer a cobertura. A zaga do Botafogo. Diguinho. Toca na esquerda com o Bill. Veio bem a jogada na frente, só que não conseguiu o domínio ali o Dodô. Estava pedindo bola no meio de campo ali o Maicon. Bom, a inversão de jogada pelo lado direito. Volta para tentar fazer ali a marcação, o Bill. Vai chegando também pelo meio ali o Diguinho. Vai subindo o Marcos Vinícius. O Madureira vai chegando ali pela lateral da área. Jogadores param pedindo ali a falta para o Wagner Tardelli, que nada marca. Está sendo criterioso o Wagner Tardelli. Ele não está marcando qualquer falta. Isso tanto para o Botafogo quanto para o Madureira. Então o jogador não pode reclamar. Aliás, é um mau hábito que tem o jogador brasileiro, que fica parado esperando a marcação da falta. O Galho Madureira tentando chegar no lance individual. O jogador cai dentro da área. O Botafogo tenta afastar de qualquer jeito. Não bate, rebate. Ela acaba indo pela linha de fundo. Foi caído ali o Joilson, me parece, hein? Joilson. Aí por trás a gente vê, né? Que o Diguinho realmente acertou ali o tornozelo do jogador do Madureira. E esse foi o lance da falta em cima do Joilson. Para a marca de 41 minutos. O médico do Botafogo está ali tentando atender o Joilson dentro do gramado. O Wagner Tardelli pede para eles saírem, né? Olha só, o Dijair retiou uma corração, né? Eu acho que em outras palavras o Dijair estava falando para o árbitro. Você não marca nada a favor do Madureira. Em outras palavras isso. A bola acabou saindo ali pela linha lateral, né? O Rui tentando fazer a reposição, buscava ali a jogada com o Reinaldo. Toque de bola ali pelo lado direito. Dá para a gente escutar ali o Carlos Roberto falando com o Joilson. Joilson, só um pouquinho mais rápido. Ao que o Carlos Roberto se refere, a gente só pode especular, né? Joilson voltando. Muito bem, está voltando aí o jogador de meio de campo do Botafogo. Enquanto o Madureira tenta chegar, afasta essa bola, coloca ali pela linha de fundo o Scheidt. É esse canteio para o Madureira na disputa ali com o Fabio Júnior. O Fabio Júnior já nesses 10 minutinhos que ele está em campo já se movimentou muito mais. Recebeu bola por um lado, pelo outro. Já vai dificultando as ações do Botafogo. Ele está fazendo a função que fazia o João Rodrigo, só que ele sabe jogar dessa forma e o João Rodrigo não. Olha quem vai aparecendo dentro da área, hein? O zagueiro, o zagueiro, o Odivan. Tem o cruzamento na cobrança do escanteio, o toque de cabeça, ela acaba subindo muito. Indo pela linha de fundo e apenas tiro de meta para o Botafogo. Rob. Diga, Sérgio Lopes. Você falava ainda há pouco do Fabio Júnior. Ele e o Roberto Lopes se apresentam essa semana ao Vasco da Rama. Vão disputar o campeonato brasileiro com a camisa Cruz Maltino. O Fabio Júnior, né, Sérgio? É. Tá bom. O Fabio Júnior. O jogador que reclamou bastante, né, por não ter sido bem aproveitado na sua passagem pelo Flamengo, né, Sérgio Lopes? É verdade. Ele, eu acho que teve as chances que mereceu. Porque quando entrou não foi bem. Já o Roberto Lopes, é um caso bem diferente, viu? É uma revelação do Campeonato Carioca, um jogador que tanto marca muito forte, quanto sabe sair jogando. Ainda pouco deu um excelente lançamento para o André Lima. Sabe jogar, deve fazer sucesso no Vasco. A camisa número 6 aí do Madureira, né, jogador de meio de campo, assim como o Marcelo Uberaba, que o Botafogo contratou também para a mesma função, né? É, um estilo diferente já. O Marcelo Uberaba já é aquele carregador de piano nato, né? Tem alguma dificuldade com a bola no pé. Vai chegando aí na marca de 44 minutos, vai tocando bola o time do Madureira, vai perdendo por 1 a 0. O Botafogo vai ficando cada vez mais próximo de conquistar o seu 18º título estadual. Você vê de novo ali a jogada do Thiago Xavier, né? Foi com tudo, acabou cometendo a falta em cima do Josafá. Outro jogador do Matafogo vai saindo aí no carrinho, ó. Tiago Xavier, ó, no joelho dele, esquerdo. Uma hiper extensão ali do joelho, né? Deu para perceber que dobrou de uma maneira estranha o joelho do Tiago Xavier. E o Madureira tenta chegar na finalização, explodiu ali no Joilson. Vem o cruzamento na área, acaba batendo no Rui e saindo. Nós teremos 4 minutos além do tempo regulamentar nessa primeira etapa. Aí o Joilson tirou essa bola dali, tirou da zona do perigo e tentou fazer um lançamento para o Reinaldo. Fez na partida o Reinaldo até agora, né, Escobar? Sumido. Sumido no jogo, o Dodô participou muito mais do que ele. Olha só o toque de letra ali na frente. Rafael Marques apareceu para fazer a cobertura. Arriscou um lançamento ali na esquerda, só que não tem ninguém do time do Botafogo por aquele setor. Outro que está sumido é o Zé Roberto. Camisa 11 do Botafogo, o Zé Roberto. Teve uma participação melhor na primeira partida, né? Aí o Arriscou acaba apontando ali o tiro livre indireto. Tá com o braço esquerdo erguido ali, o Wagner Tarbelli. Jogada perigosa ali do Madureira, o Scheidt já cobrou lá pelo lado esquerdo. Vamos ver o Bilbo. O Caroli, a marcação por aquele setor, era do Marcos Vinícius. Olha o Divan. Afasta de qualquer jeito, coloca ali pela lateral, passa de bola para o Botafogo. O Divan que já está com 32 anos, né? Começou no americano, passou pelo Vasco, pelo Santos, pelo próprio Botafogo. Jogador experiente aí, o zagueiro do Madureira, o Camisa 5. Olha o Zé Roberto. Tentativa do lance individual, é para o Reinaldo. Ele prende a bola, deixa mais atrás. Abertura de jogada pelo lado direito com o Rui. Tá na área o Zé Roberto, tá por ali também o Joilson. Olha o Rui, tentou a tabelinha com o Joilson. Recebeu de novo. Pode levantar na área, bateu ali a meia altura, afastou errado ali o Divan. Botou ali para frente da área e volta de novo com o Botafogo. O Diguinho, lá na esquerda com o Bill. Tenta a tabelinha com o Dodô. Aliás, jogada com o Reinaldo. Tentou fazer o giro, foi trombado na meia lua. É falta do Odivan. É uma falta perigosíssima que favorece o Botafogo, Escobar. Falta clara do Odivan, não tenho o que reclamar. Vejo como ele chega para tentar travar, mas chega atrasado. E aí ele só pega o Reinaldo. Pega até de forma violenta. Falta, não tenho o que discutir. Fabi. Diga. Dodô já pegou a bola, mas quem treinou durante a semana foi o Rui, já que o Lúcio Flávio não está jogando. Muito bem, a informação do Vitorino, né? O Lúcio Flávio, que é o cobrador oficial do Botafogo. Até naquela primeira partida, meteu uma bola na trave no primeiro tempo, cobrando falta. E você vê os dois, né? Que o Vitorino citou para a gente. O Rui e o Dodô. Está com quase 48 nesse primeiro tempo. Nós vamos até a marca de 49. É o Dodô encarregado da cobrança para o Botafogo. Preocupação total do goleiro Renan. O Dodô já fez um. Está ali o tremendo empurra-empurra dentro da área. Olha o Wagner Tardelli. Vai chamando ali o homem base da barreira. E vai dar cartão amarelo. André Lima, número 7. André Lima e Reinaldo do Botafogo, né? É, o Reinaldo acho que também levou. Atrasa um pouquinho a cobrança de falta. Dodô concentrado. O Tardelli vai lá. Recompõe a barreira. Coloca ali no lugar certo. A torcida do Botafogo na expectativa. O Dodô também. Já igualou a marca de oito gols do Sorato. Confirmando o cartão para o Reinaldo. Aí a confirmação portanto do Vitorino. Autorizou o árbitro Tardelli. É o Dodô na cobrança. Caprichou na trave. Uma bela cobrança do Dodô. Ele bateu forte essa bola. O Renan não ia chegar não, Escobar. Ia não. Bateu muito forte. Bem colocado, né? O Renan estava bem longe da bola, por sinal. Bela cobrança de falta do Dodô. Talvez pela força que ele botou na bola, ela não tenha pego o efeito suficiente, né? É, num primeiro tempo de tão poucas oportunidades criadas, o Dodô é o grande destaque do jogo, né? Fez o gol, um golaço de fora da área e bateu essa falta na trave. Mais do que isso também o Botafogo não fez. E a gente chega exatamente aí na marca de 49 minutos, quando o árbitro encerra a primeira etapa no Maracanã. De um para o Botafogo, zero para o Madureira. Esporte TV, o canal campeão. Campeonato Carioca de Futebol. Apoio vivo. Troque seu vivo pós com o programa de pontos. Skol. Com Skol, o verão fica redondo. Fiat, convidando você a pensar no futuro. HSBC, o melhor parceiro para o seu negócio. Pão de açúcar, do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Evisa, porque a vida é agora. Apoio Big Taste, o grande matador de fome. Vivo, troque seu vivo pós com o programa de pontos. Brahma, Olé, patrocinadora oficial da seleção brasileira. Philips, nossa Copa do Mundo FIFA começa aqui. Speed, speedifique sua internet, rapaz. Com o Speed da Telefônica. EHSBC, o melhor parceiro para o seu negócio. Quer informação que vira dinheiro? Jornal Valor Econômico. Tudo sobre economia, negócios e finanças para sua tomada de decisão. Assine, 11-2199-2199. Senhor, seu troco, pode ficar. Aí o Wagner Tardelli. Autoriza o início do segundo tempo. A bola está rolando no Maracanã. São os 45 minutos finais da decisão do estadual de 2006. Madureira 0, Botafogo 1, gol do Dodô. O gol do Dodô que saiu na marca de 18 minutos. Naquela finalização de longa distância. Praticamente da intermediária aí com 8 gols. O Dodô agora se junta ao Sorato. Quando nessa jogada aí, olha, sentiu o Rafael Marques. Mais uma entrada por trás do Odivão. É, faltas desnecessárias do Odivão. O Rafael Marques não é um jogador habilidoso. Não é um atacante. Estava de costas para o gol. Então, sem saber o que fazer com a bola, o Odivão vai lá e atropela o jogador do Botafogo. Aí com 25 segundos do segundo tempo. Olha o Rui. Na cobrança ele falta. Tentou levantar ali dentro da área. A bola acaba sobrando ali pela meia esquerda. O Madureira tenta escapar em velocidade. Apareceu ali para fazer a cobertura de guinho. O cara vai ficar encarregado de marcar ali por aquele lado o Joilson. Só que ele vai chegando com dificuldade. Agora sim, volta o Rui. Vamos ver que aparece o Madureira ali no meio. Era a chegada do Jair. Demorou demais ali o capitão do Madureira. Reinaldo no domínio de bola. Sobrou ali para o Dodô. Tenta limpar para o meio. Foi empurrado pelo Odivão novamente aí. Teve dificuldade no controle de bola ali, né? O Reinaldo para dar aquela sequência rápida para o Dodô que puxava o contra-ataque. Deixa para aqui, deixa para lá. E o Diguinho faz o toque de bola no meio. É o Zé Roberto. Rápido com o Dodô. Bola mais atrás. Apareceu ali o Maicon para dar o combate. Chega pelo lado esquerdo ali o Paulo Roberto. Olha o meu Rui. O Batafogo vai tentando chegar aí nesse comecinho do segundo tempo. Ainda bem a jogada ali o Joilson. Pode até bater para o gol. Ele arriscou a finalização que acaba indo pela linha de fundo. Sport TV, o canal campeão. Vivo, recarregue seu vivo e falha em dobro. Terceiro do Batafogo canta no Maracanã. Tenta empurrar o time à frente. Sabe que essa conquista está muito próxima ao Batafogo depois de vencer o primeiro jogo por 2 a 0. Agora abre essa vantagem de 1 a 0 com o gol do Dodô. E o Madureira vem tentando chegar. Marcação ali do Diguinho. Acabou cometendo a falta em cima do Fábio Júnior. Ele colocou o braço na frente. Não tem a menor dúvida, né? Falta já cobrada pelo Dijair. E o Madureira tentando chegar de novo. Fábio Júnior arriscou a finalização. Ela acabou indo ali pela linha de fundo. A primeira finalização do Madureira aí nesse segundo tempo. Finalização que o João Rodrigo não teve em nenhum momento, né? É, preocupação ali atrás dos jogadores à disposição do Afro de Sampaio. Era o André Paulino. Aí o Thiago Xavier faz o lançamento pelo lado esquerdo para o Bil, hein? Ele recebe, mas só que agora chega o combate de dois jogadores do Madureira. Tenta fazer o corte. Foi desarmado, mas mesmo assim o Botafogo fica com essa sobra de bola com o Zé Roberto. Olha o Rui, tocando bola no meio. Aí o Zé Roberto busca o espaço, tenta a tabelinha com o Reinaldo. Olhou para o lado direito, o Reinaldo tocou na frente, é para o Zé Roberto. Vai chegar, limpou o goleiro, tocou para o meio, vai pintar mais um, bateu, é, gol! Gol! O do Botafogo! O Dodô de novo, depois de uma jogada do Zé Roberto, ele limpou o goleiro, o Reinaldo tocou para o meio. Vamos ver de novo o lance. O Botafogo faz 2 a 0 na final do Maracanã. É festa ao Vinegres, Cobar. É, o Dodô disse que não estava se importando muito com a artilharia, mas ficou claro nesse lance que está se importando muito. A bola ia entrar, seria gol do Zé Roberto, mas ele estava ali, não perdeu a chance de fazer mais um. A diferença de qualidade de um time para outro, Rui, ou Rob, desculpe, é enorme. O Botafogo é um time muito melhor que o Madureira, principalmente do meio para frente. Tem jogadores como o Dodô, como o Zé Roberto, que desequilibram, né? E o Madureira não consegue. O Botafogo vai 3 vezes no ataque e faz 2 gols. O Madureira vai 5, 6 e não consegue criar uma chance de perigo. É um jogo relativamente fácil para o Botafogo. Vai ganhando esse título com muito conforto, de uma maneira muito fácil mesmo. E vai merecendo essa conquista. Não tem como você dizer que o Botafogo não merecia ser campeão carioca. Os outros clubes grandes não conseguiram chegar sequer a uma semifinal. O Botafogo não só venceu a Taça Guanabara, como vai dando um show de bola nos dois jogos das finais. Caiu, portanto, a participação do Alex Escobar. Vamos ao gramado. A ordem agora é para que o Botafogo esteja com você, com você. Vamos ver essa cegada do Botafogo de novo, no toque mais atrás. Aí o Zé Roberto sentiu o Joilson, hein? Caiu ali, parece que já está tudo bem com ele. Zé Roberto não conseguiu se livrar da marcação do Djair. E o Madureira tenta partir agora em velocidade, dá um corpo, tenta proteger essa bola. Olha só o lançamento, está em posição irregular. Agora sim, diga, Vitorino. Daqui a pouquinho a gente volta ali com a informação do Vitorino. A gente vê de novo ali o lance do Reinaldo. O Zé Roberto tocando essa bola, né? Ele conseguiu chegar antes do Renan e o Dodô, como Escobar falou, né? Essa bola estava morrendo de mansinho ali no fundo da rede. E o Dodô faz aí mais um gol, o seu nono assumindo a artilharia do Campeonato Estadual. Olha só aí, o Internacional faz 1 a 0 em cima do Grêmio, o Fernandão. Fernandão já era ídolo do Internacional. Agora vão fazer uma estátua para ele lá no Beira-Rio. Vai povoar o Olimpo, né? Dos jogadores colorados. O Botafogo tenta ir pelo lado esquerdo. De novo o Reinaldo. Ele conseguiu ali cavar a falta para o Botafogo. E a torcida do Botafogo faz uma tremenda festa. E o torcedor do Botafogo sabe muito bem, não usa sempre aquele termo de existem coisas que só acontecem com o Botafogo, né? Essa história de dizer que o título já estava ganho não existe. Mesmo enfrentando o Madureira, que não é uma equipe de um porte grande, não é uma equipe tradicional de decisões. Mas ninguém estava dizendo com segurança absoluta. Havia um certo receio, né, Escobar? É, porque tem que respeitar. Do outro lado tem 11 profissionais acreditando. E o Madureira chegou à final do Campeonato Estadual pela superação. É um time que tem limitações, não é um grande time. Com todo o respeito aí aos jogadores do Madureira. Vamos ver esse lance. Vamos ver. Chegando ali pelo lado esquerdo, o Madureira ainda luta. Vai buscando aí o seu gol. Tem que ser o seu gol de honra. Mas o Rui já recupera essa bola. Pois é, e é um time de superação. Chegou à final dessa forma. Ninguém acreditava no Madureira, mas não era à toa, não. É porque o Madureira realmente não tinha um time. Não tem um time que a gente pudesse dizer, não, esse time aí vai brigar. E o Botafogo tinha que acreditar e respeitar essa superação, essa garra, essa luta do time do Madureira. Olha o Madureira tentando chegar ali de novo na jogada com o Fábio Júnior. Tentou colocar ali dentro da área, só que estava em posição irregular o ataque do Madureira. Reclama muito de Guim, reclama também ali o Rafael Marques. E a gente vê o torcedor do Botafogo que aos 7 minutos do segundo tempo já grita é campeão. Canta o hino. Que festa, que festa bonita da torcida do Botafogo no Maracanã. Ô Rob, a ordem que parte aqui agora do banco do Madureira é para que o time tenha tranquilidade e, acima de tudo, dignidade. Ninguém perder a cabeça, não estragar a festa. Até porque todos sabem aqui que o que o Madureira está alcançando esse ano já é uma coisa para entrar na história do clube. É isso, acho que é por aí, Lobinho. Acho que o Madureira foi muito longe no campeonato. Um time que começou muito mal. Eu tive até a oportunidade de assistir lá em Conselheiro Galvão o jogo do Madureira contra o América. O América venceu aquele jogo por 3 a 0 e a própria diretoria do Madureira tentava encontrar explicações. É, parece que o nosso time realmente a gente vai sofrer um pouco no campeonato. O clima de desolação logo no início, o Madureira perdendo, brigando para não cair. E eis que surge o Madureira vencendo a Taça Rio. Já chegou bem longe mesmo. Está de parabéns à diretoria do Madureira que trabalha muito sério, por sinal. Sempre se fala que no Rio de Janeiro não há trabalho sério, não há profissionalismo, no Madureira há. Revelou o Roberto Lopes aí que é um bom jogador. Chegou longe. Tem que comemorar o fato de ter chegado à final. Mas vencer o Botafogo nesses dois jogos era uma tarefa bem difícil mesmo. Aí na tribuna a gente viu a Bete Carvalho, né? Torcedora símbolo aí também do Botafogo. Diga? Vamos ver. Pelo lado direito, chegando aí o Madureira. Tentativa do cruzamento ali do Maicon. Ele ganha o escanteio. A bola acabou batendo por último ali no Diguinho. Você vai vendo aí o André Lima e o Dodô, né? Sorriso no rosto. Marcou dois gols hoje. Que delícia, né? Deve ser marcar dois gols em uma decisão, né? Sem dúvida. Até mesmo para um jogador como o Dodô que já conquistou muita coisa no futebol. Vamos ver a cobrança do escanteio. A bola vem na área. Tiro de suco dali o goleiro Lopes. Roberto tenta o domínio abrindo essa bola lá pelo lado direito para o Joilson. Desvio de cabeça, tranquilidade ali do Rui. Tenta dominar essa bola. Para para sair com ela dominada e acaba atingido ali o Rui. Ô, Robinho. Diga. E a ideia do Botafogo é atacar justamente pelo lado direito, ao contrário do que fez no primeiro tempo. Já que os homens de marcação do Rui, todos estão pendurados com o cartão amarelo. Amarelo agora para Roberto Lopes. Seis do Madureira. Muito bem. Mais um jogador, hein? André Lima, Jusafá, Maicon, Roberto Lopes e Paulo Roberto. Ô, Robinho. Diga, Vitória. Em relação ao que o Alex estava falando e o Sérgio Lobo também, da dignidade dos jogadores do Madureira, tem um outro fator também. É a hora deles aparecerem, brilharem para os empresários que estão aqui no Maracanã. É, vários olheiros, né? Barulho ensurdecedor da torcida do Botafogo, tentando levar o time à frente para mais gols. Aí, com 11 minutos, nessa etapa final, o Botafogo vai ficando cada vez mais próximo do título estadual. Vai vencendo o Madureira por 2 a 0. É a preocupação do técnico Carlos Roberto. Madureira tenta subir ali com o Marcos Vinícius. Deixa a bola mais atrás com o Maicon. Zé, Roberto acompanha de longe. Tenta se antecipar ali, o Bill foi para o chão, jogada normal, só que ela acaba saindo ali pela lateral. Sport TV, o canal campeão. Skol, com Skol, o verão fica redondo. Olha o roubo de bola do Madureira. Tiva de toca ali com o André Lima. Puxou para a perna esquerda, ia fazer o lançamento ali para o Josafá, ela acabou presa. Rábio Júnior tentou entrar na área. O corte pode pintar o gol do Madureira, bateu, é gol! Gol! O Madureira, numa trama individual. O Fábio Júnior desconta para o tricolor suburbano. Um para o Madureira, dois para o Botafogo, Skol, Skol, Barra. É uma jogada individual. O Fábio Júnior ganhou na força ali, no corpo, no bate-rebate. E conseguiu se antecipar bem ao Lopes. A bola adiantou um pouco. O Lopes veio para tentar travar ali, mas não conseguiu. O Fábio Júnior chegou antes, é um jogador rápido. Conseguiu fazer o gol de honra do Madureira. Um gol que o Madureira merecia. Nos dois jogos, né? Sair dessas finais aí, sem fazer nenhum gol, também seria injusto. E ele agora, Rob, é o artilheiro do time no campeonato, ao lado do Maicon, os dois com quatro gols. É importante o quarto gol do Fábio Júnior. O Lopes avisou e tudo o Madureira nessa mexida que fez o Alfredo Sampaio. Ainda no primeiro tempo, né? Quando ele tirou o João Rodrigo. 13 minutos, segundo tempo. Um para o Madureira, dois para o Batafogo. O Júnior aos 12 minutos agora do segundo tempo, marcando o gol do Madureira. E o Dodô marcando os dois do Batafogo. É o lançamento do Jair, pelo lado direito, exatamente para ele, para o Fábio Júnior. Tem um cruzamento na área, a bola vai ficando lá pelo lado esquerdo. Vai chegando para o Roberto. Rui faz a marcação. O Roberto está dentro da área. Fez o cruzamento, houve o desvio. Olha, tentativa de novo dessa finalização. Ele ia tentar um voleio. Novamente ele, a bola estava chegando ali para o Fábio Júnior. O Bil colocou o corpo na frente. Jogada arriscada ali do Bil. Acabou levando um tremendo chute e ganhou o escanteio Madureira. Cobrado rápido. Vai na marca de 14 minutos. Maicon. Faz um toque de bola mais atrás com o Djair. O time começa a acreditar um pouquinho mais. Madureira conseguiu o seu gol, mas ainda tem uma tarefa dificílima para a frente. Vamos ver o Fábio Júnior. Buscando a jogada pelo lado direito. Fica por ali aquele setor ali, o Bil. Vai chegando também ali o Thiago Xavier. A bola acaba indo ali pela linha de fundo. Nessa jogada do Fábio Júnior. Olha só. O Josafá está por aquele setor. Os jogadores vão acreditando, vão ficando ali dentro da área. Carregando da cobrança o camisa número 10, o Maicon. É o escanteio que favorece o Madureira. Vem bola levantada na área, ela vem viajando. Vai lá para o outro lado. O Divano, toque de cabeça. Tentou o giro. Lopes faz a defesa para o Botafogo. Aí a zaga consegue fazer esse recuo de bola aí para o goleiro Renan. Vamos dar uma passada nos resultados do Paulista. São Paulo vai vencendo o Ituano por 2 a 0. Corinthians e Paulista vão empatando em 2 a 2 no segundo tempo. O Santos continua vencendo a Portuguesa por 2 a 0. O que vai dando ao Santos o título do Campeonato Paulista. A equipe vai cumprindo o seu dever de casa na Vila Belmiro e vai derrotando a Portuguesa. Não precisa se preocupar com o resultado do São Paulo. Lembrando, né, que no Campeonato Gaúcho, o Internacional de Porto Alegre vai derrotando o Grêmio por 1 a 0. Gol do Fernandão. Partida no segundo tempo. É o Marcos Vinícius botando essa bola mais atrás. Ali na zaga com o Paulo César. Faz a inversão com o Paulo Roberto. Parte do Botafogo ali no meio de campo. Tenta recuperar essa bola o Roberto Lopes. Aí o de Jair. É para o Roberto Lopes. Ele abre bem a jogada pelo lado direito. Vai ter que voltar a tentar para fazer a marcação ali o Bil. Marcos Vinícius capricha no cruzamento. Toca de cabeça foi do Scheidt. E ela acaba saindo ali pela lateral. A permissão que favorece o Madureira. A Madureira começa a crescer um pouquinho na partida agora nesse segundo tempo. Você viu exatamente ali o Roberto Lopes que fez aquele lançamento. E apenas tiro de meta para o Botafogo. Sport TV. O canal campeão. Pão de açúcar. Do jeito que você quer. Do jeito que você gosta. Ali você viu, né? Na tribuna. O grande Jairzinho. O furacão da Copa. Sentado ao lado da Bete Carvalho. Comparecendo para prestigiar os botafoguenses do passado. Os botafoguenses. Eternos botafoguenses. Sem dúvida. E é uma presença que contagia. O Botafogo tem vários torcedores aí gloriosos também. A gente viu aquela bandeira desfraudada com a bandeira do Newton Santos. Mas é o Madureira que tenta chegar nesse toque. Ela vai ficar fácil ali. Com o goleiro Lopes. Rob. Diga. Botafogo vai para a primeira alteração. Entra o número 16. E o Alfredo Sampaio vai fazer a segunda. Vai entrar o Rafael Zarur, número 17. Está conversando com o técnico da equipe do Madureira. Rafael Zarur que é centroavante. É um homem de área. É um jogador alto. Revelado pelo Madureira. O que vem chegando de novo. Olha só. No toque a cobertura. Por último conseguiu tocar essa bola para esse canteio ali o Thiago Xavier. Era para a velocidade do Josefá. A bola passou por baixo da perna do Diguinho. E por muito pouco o Madureira não consegue ali o domínio de bola na área. O Josefá ainda achou que o juiz fosse dar o pênalti. Não é ali no toque. Quando a gente vê a alteração do Botafogo aí. Saindo o Joilson. Entrando o Glauber. Marcos Vinícius. Faz o cruzamento. Tira a zaga do Botafogo. Zé Roberto. Domina com categoria. Coloca a bola no chão. Faz o giro. Pede para alguém abrir lá pelo lado direito. E arrisca o lançamento longo. Em velocidade. É para o Reinaldo. O Botafogo no contra-ataque. Pode fazer mais um. Olha o Reinaldo. Dentro da área. Bateu. Bateu para fora. Pegou mal na bola o Reinaldo. Sport TV. O canal campeão. HSBC. O melhor parceiro para o seu negócio. Eu já tinha falado sobre isso, né, Rob? Sobre o Reinaldo. Que é um jogador que é capaz de perder gols como esse. E depois faz cada golaço como aquele primeiro gol do Botafogo no primeiro jogo. Olha o Madureira. Riscando também de longa distância. Rob vai sair o Josafá. Ele tem a número 11 na equipe do Madureira. Para a entrada do 17, o Josafá, como detalhe, não começa nem joga uma partida desde o último jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro do ano passado contra o Paysandu pela última rodada. Ele teve alguns problemas particulares, ficou com depressão e depois também desapareceu. Desistiu de treinar, enfim. Hoje reapareceu na final e agora é substituído. Muito bem, portanto, aí a segunda alteração no Madureira. Não é a primeira vez, né? O Josafá tem um histórico de desaparecer de vez em quando. É o Rafael Zarô. Camisa do número 17. E o Alfredo Sampaio mantém aquela postura de tentar manter a equipe meio ofensiva, né, Escobar? Pega, pega, pega! Ele não tem outra alternativa, né? Com o que ele tem, ele está procurando fazer o melhor. Não está pegando pela omissão. Está colocando todo mundo para jogar, experimentando algumas formações, fazendo o que ele pode fazer para o Madureira tentar reagir. O Madureira vai tentando, lutando ali pelo lado esquerdo. O jogadorizou o rumo aí, a camisa, a tradição do clube, do Madureira. Nessa final, dificílima contra o Botafogo, depois de ter perdido o primeiro jogo por 2 a 0. Olha o cruzamento na área. Afasta de cabeça ali o Thiago Xavier. Lauber. A briga jogada para o Bill, pelo lado esquerdo. Ele toca de cabeça na frente, devolve de novo no meio de campo. Tem espaço para trabalhar essa bola ao Botafogo. É o contra-ataque que o Botafogo está querendo explorar. Adiantou demais, mesmo assim dá certo. Sobra pelo lado direito. É com o Zé Roberto. Está dentro da área o Zé Roberto. Dingou o Zé Roberto. Foi na linha de fundo e acabou perdendo ali o controle de bola. Ficou sem saber o que fazer com a posse de bola o Zé Roberto. O Madureira tenta subir ali pelo meio de campo. Vamos, vamos! Vai, Renato! Aí o combate do Diguinho. Rafael Marques tentou também tirar essa bola de qualquer jeito. Ela sobrou ali para o André Lima. Três jogadores do Botafogo dando combate. O desvio. Vai sobrando essa bola para o Madureira. Tentativa de lançamento dentro da área. Dominou no peito. Saiu o Lopes com coragem. Ele consegue chegar primeiro. E o Botafogo se safa de uma jogada perigosa. A zaga ficou esperando ali uma posição irregular. Estava em condição legal o ataque do Madureira. Vem o Rui, de novo, no meio de campo, com o Zé Roberto. Recebeu essa bola o Dodô. Reinaldo estava esperando. Dodô fica ali pedindo a falta do Odivã. O Odivã vai acompanhando o Dodô em todos os lugares. Condição legal, né, Escobar? Condição legal. Ótimo lançamento do Rafael Zarô. Aliás, foi o Maicon. Foi o Maicon que fez o lançamento perfeito para o Marco Vinicius. O Maicon que é um dos destaques desse time do Madureira. Olha o Botafogo no domínio de bola ali do Glauber. Ela escapuliu. E veio ali por trás o Paulo César para tirar essa bola. Mesmo assim, melhor para o Botafogo. Com o Bil pelo lado esquerdo. Está pedindo na área o Reinaldo. Vai se apresentando também o Glauber. Devolve de novo ali com o Bil. Aparece para fazer a marcação o Marcos Vinicius. Bil para na frente. Busca a linha de fundo. Cruzou por baixo para ninguém. Ficou fácil ali para o Renan. Vamos ver o Paulo Roberto. O Zé do Botafogo se adiantou. Tentando colocar aí os dois atacantes do Madureira em impedimento. E acabou ganhando essa bola. Thiago Xavier com Glauber. Bateu para frente. Bateu ali no jogador do Madureira. Vai de novo o Zarô. Aí o Rui. O combate conseguiu tocar na bola. Mesmo assim, leva vantagem ali com o Paulo Roberto. Zé Roberto aparece para dar combate ali em cima do capitão do Madureira, o de Jair. Tenta explorar pelo lado direito. O corte de cabeça foi do Bil. Vai chegando de novo. No toque do Michael. Tira o Scheidt ali de letra no lance estranho. Ela sobra para o Fábio Júnior. Ele tenta bater de longe. Mas ela vai no meio do gol para a defesa do Lopes. Sport TV. O canal campeão. Visa. Porque a vida é agora. Fabio. Diga. Olha, o Carlos Roberto está aqui tranquilão. E ele que está vivendo a experiência de ser campeão pelo Botafogo como treinador. E ele que já tinha sido campeão como jogador em 67, 68. Assim como o Zagallo. O Zagallo foi campeão como jogador e também como treinador em 67, 68. O Zagallo era o treinador do Carlos Roberto. O Madureira está mexendo, fazendo aí a sua última alteração. Saiu o Michael. O Rob. Cansado, hein? Cansado. Entrou o Marquinhos, número 16. Aquele mesmo veterano que começou no Flamengo. Foi campeão da Cidade de São Paulo, categoria Júnior, no ano de 1990. Aí a terceira alteração. Rob. Diga, Vitoriano. Olha, os anos passam e as coisas continuam se repetindo. Já começa a chegar aqui ao gramado Maracanã. O parente da diretoria, criança, enfim. Com você, com você. Vamos ver. O lançamento é longo ali, vai ficar nas mãos do Lopes. Continua, Vitoriano. Pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o espetáculo. Aos 25 minutos do segundo tempo, nós estamos, pelo menos, mais 20 minutos de jogo e já tem gente no campo. O Botafogo vai pescando mais um gol. Olha o toque. É para o Zé Roberto. É agora, para definir. Bateu no canto. Bateu para fora. Perde uma grande oportunidade o Botafogo. Sport TV, o canal campeão. Fiat, convidando você a pensar no futuro. É o Marquinhos. O que você vê aí na tela, entrou no lugar do Michael, né? A gente só confirma. Tem o histórico de participar de momentos decisivos do Botafogo. Apesar de nunca ter defendido o Botafogo. Em 89, quando o Botafogo ficou muito tempo longe do título, ele começava a entrar naquela equipe que ainda tinha jogadores experientes. Era um garoto que fez parte dos jogos ali com o Flamengo, onde depois ele foi conquistar o título estadual. As três alterações aí do técnico Alfredo Sampaio. A inversão de jogada lá pelo lado esquerdo, pedindo a presença no apoio. Vai tentando chegar ao Madureira. Fui acompanha de longe. O cruzamento vai passando ali por toda a extensão da área. O Bil tenta proteger essa bola. Tocou ali de maneira despretenciosa. Acabou entregando essa bola errada. Entregou ali para o Rafael Zarô. Olha, Pedro Júnior empata para a equipe do Grêmio. Um para o Inter. Um para o Grêmio. Jogo no Beira Rio. A decisão do Campeonato Gaúcho. Depois do 0 a 0. Na primeira partida. Quando você vê aí o troféu do desembarcador Luiz Weiter. Uma das taças aí que serão entregues ao campeão estadual. Agora, nesse momento, muito próximo do seu 18º título, o Botafogo. O Rob, que é um troféu diferente. Uma réplica, na verdade. É uma doida. Olha só o cruzamento. A bola fica ali nas mãos do López. Siga, Sérgio. Uma réplica do Maracanã. Ou do que deverá vir a ser o Maracanã depois de todas as obras. Você já bem disse. Troféu do desembarcador Luiz Weiter. Não é esse o troféu, não? Não é esse o troféu que ele está dizendo. Então, tem um outro troféu que o Botafogo vai receber ainda. Não é esse o troféu, então. Esse troféu será, mas também terá um outro que o Botafogo vai receber como campeão. Só um detalhe desembarcador Luiz Weiter, que é o Vinego. Tá certo, Sérgio. Olha o Zé Roberto tentando se rejuíndo daquela tentativa de finalização anterior. Dessa vez, a boa defesa do Renan Escobar. Vamos lá, Vitorino. O Botafogo vai para a segunda alteração. Número 15, a Taliba. A Taliba no lugar do número 8, Diguinho. Aí vai ter uma oportunidade o Ataliba. É um jogador de marcação, um volante. O Madureira está indo para cima. O Diguinho correu muito o jogo inteiro. Pode ser que o Diguinho já esteja um pouco cansado também. Por isso a opção aí pelo Ataliba. Olha o Madureira tentando chegar no toque dentro da área. Ela sobrou para o Fábio Júnior. Foi travado. Afasta de qualquer jeito. Dali o Rafael Marques. E o Botafogo tenta puxar o contra-ataque. No toque com o Glauber. Ali pelo lado direito, a presença do Dodô. Vai disparando na frente o Reinaldo. O Zé Roberto também. O Glauber estava pelo lado esquerdo. O passe do Dodô foi ruim. Ele acaba cometendo a falta. Amarelo. E vai receber o Amarelo aí. A gente lembra que naquele empate entre Grêmio e Internacional do Porto Alegre, um a um no beirão aí. E vai dando o título ao Grêmio. É a repetição, né? Da falta desnecessária ali do Dodô. Na frente do Wagner Tardelli. Participe da promoção do Dia do Goleiro. Entre no site do Premier Futebol Clube e confira o regulamento. Chegando aí na marca de 30 minutos. Nesse segundo tempo, o Botafogo vai vencendo o Madureira por 2 a 1 nessa segunda partida decisiva das finais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro de 2006. Chait tira de cabeça. Põe essa bola ali para o Glauber. Deixa mais atrás. O Botafogo tem uma certa dificuldade para sair jogando. Tenta o lançamento de longa distância. Olha o Reinaldo. Parte para cima ali do Odivan. Ninguém acompanhou o lance. E fica melhor para o Madureira. Reinaldo deve ter se queixado de alguma coisa ali com o Carlos Roberto. Porque o Carlos Roberto está perguntando como é que está. Pediu para o Atalib esperar um pouquinho. Vamos ver se o Carlos Roberto vai mudar de novo. Olha aí. A substituição. O Juiz já estava dando a posição regular. O Thiago Xavier está legal. O Thiago Xavier. O Thiago Xavier está machucado. Vai no Xavier. Ataliba no lugar do Xavier. Muito bem. Então, o Ataliba não entra no lugar do Dubinho. Ele entra no lugar do Thiago Xavier. A gente até viu aquele lance que o Thiago Xavier teve uma hiperextensão ali do seu joelho no primeiro tempo. De repente está sentindo alguma coisa. O próprio cansaço, né? O Madureira tenta buscar forças aí para conseguir superar o Botafogo nessa final. Vai tentando levar ali pelo meio. Aí a jogada de novo do André Lima. Abriu pelo lado esquerdo. Bem cruzamento. Foi mais uma finalização para a defesa segura do goleiro Lopes. Sempre ele batendo de todos os lugares. O Fábio Júnior. Está no chão ali, hein? Está no chão o Thiago Xavier. Coloca a mão ali no joelho direito. A gente vê aí a presença do Ataliba. Esperando autorização para entrar no gramado. Fim de jogo entre Corinthians e Paulista. 2x2, acabou sendo o placar final encerrado. Aí você viu a afirmação na tela. O torcedor do Botafogo grita mais forte que é campeão, é campeão. Vai na mata de 31 para 32. Ainda faltam alguns minutos, mas o torcedor está confiante com esse placar no Maracanã, Escobar. Dá para estar confiante assim? É, eu acho que o título está praticamente confirmado. Difícil imaginar que em 15 minutos o Madureira vai fazer 3 gols. Vai vencer o Botafogo por 4x2. E vai levar assim o jogo para os pênaltis ainda. Quer dizer, é muito difícil imaginar que isso aconteça. O Madureira está jogando com muita dignidade. Em momento algum parou de atacar, parou de acreditar. Ou pelo menos deixou de fazer o que dele se espera, que ela está até o fim. Agora o Botafogo está mesmo com a mão na taça. A gente viu que o Madureira precisava vencer por 2x0 para levar a decisão para os pênaltis. Por ter perdido o primeiro jogo por 2x0. Nem ganhando por 4x2, como diz o Escobar, o título está garantido. Quer dizer, é um trabalho realmente muito difícil. É uma missão realmente dificílima para o Madureira hoje. Principalmente porque o Botafogo está bem no jogo. O Madureira até faz alguns ataques ali, mas em momento algum consegue pressionar o Botafogo. Fazer aquela pressão mesmo ali do time do Botafogo acuado. Isso não aconteceu em momento algum da partida. Aliás, eu acho que o grande mérito do Botafogo foi desde o início do jogo. Ter a vontade de jogar, vontade de atacar, se posicionar um pouco mais adiantado. de tentar fazer gols. Assim ele foi construindo uma grande vantagem. Fez dois gols jogando dessa forma. E acabou deixando o título bem mais fácil. Thiago Xavier sentiu dores no joelho direito. Por isso pediu para sair. Muito bem, né? A gente viu ele colocando a mão ali no joelho direito. E o Reinaldo agora também sentindo essa entrada do Advan. Não tem pressa para cobrar falta. Zé Roberto. Luta ali a marcação do primeiro. Vai tentando carregar. Chega no segundo. Prende demais a bola. Luta de novo ali com o terceiro. Mas acaba sendo desarmado. Marquinhos. Abra jogada pelo lado direito. Cara com o Fábio Júnior. Segura a marcação do Ataliba. Bate para cima dele. Botafogo tenta sair com o lado do mirado. Foi puxado ali pelo braço Glauber. E o árbitro acabou marcando ali a falta. O Wagner Tardelli. Botafogo tentava puxar o contra-ataque. Mas não. Tem que botar ela no chão. Parada já abrindo lá pelo lado direito com o Rui. Ataliba toca ali pela direita. Reinaldo recua. Toca o futebol de novo com o Rui. Diga Vitorino. Vai entrar Júnior César. Júnior César. Camisa número 14. No lugar do Bill. Vai ser mais uma alteração aí para o Botafogo. Júnior César. Daqui a pouquinho. Mexida do técnico Carlos Roberto. Olha o final de jogo em Mogi Mirim. Ituano 0. São Paulo 2. Vamos encerrado. Só falta o Santos agora. Santos vai batendo a portuguesa por 2 a 0 na Vila Belmiro. O Santos vai ficando cada vez mais próximo do título paulista. Olha o toque no corta-luz. É agora a chance do terceiro do Botafogo. Vai bater. Gol. Gol. Um do Botafogo. Reinaldo. Um pouco desaparecido na partida. Mas outra vez para o Estrela. Ele deixa a sua marca. Três para o Botafogo. Um para o Madureiro Escobar. Uma ótima trama do Botafogo. O Madureiro não tem outra opção. A gente conversava sobre isso há pouco. Tem que jogar ofensivamente. Até pela sua dignidade. Pela sua honra. Mas aí deixa espaço para esses contra-ataques. O Botafogo mais uma vez fez uma boa trama. A bola chegou nos pés do Reinaldo. Dessa vez ele teve tranquilidade. Precisão. Para fazer o gol. 3 a 1 Botafogo. Um ótimo resultado. Mostrando exatamente o que foi o jogo. E mostrando exatamente a diferença que há entre esse time do Botafogo e esse time do Madureiro. O Botafogo tem um time bem melhor. Tem tudo aí. Quer dizer. É praticamente a campeão. Os jogadores comemoram mais do que o gol do Reinaldo. E comemoram o título estadual. Aí você viu o gesto bonito do abraço do Rui. Do Reinaldo. Na marca de 36 para 37. O Botafogo faz o seu terceiro gol. A torcida faz a festa no Maracanã. É o 18º título estadual. Agora a gente já pode dizer com certeza absoluta. O Botafogo vai conquistar um título que não chega desde 1997. O técnico Carlos Roberto se ajoelhou quando a bola entrou. Tá aí o Botafogo que iniciou esse processo. Sempre, né? Tradicional. De resgatar aqueles que fizeram história pelo Botafogo. Como é o fato do Carlos Roberto que a gente viu ali na tela. Carlos Roberto que foi bicampeão com o Botafogo. 67, 68. E se projeta de uma certa maneira também como treinador no cenário nacional. Ele que passou muito tempo fora, não é, Escobar? Verdade. É um trabalho bem especial você voltar depois de tanto tempo e conseguir logo um título estadual. Sem dúvida que é maravilhoso. Muito tempo no futebol asiático. O palanque para a entrega da taça do troféu de campeão carioca já está sendo montado aqui. Inclusive impedindo que alguns profissionais da imprensa vejam o jogo. Do banco de reservas também. Muito bem. A informação do Sérgio Lobo. O Botafogo vai tentando chegar de novo na jogada com o Reinaldo. Ali pelo lado esquerdo. O time vai tocando bola. A torcida vai gritando o olé. É direito a festa. A torcida do Botafogo fazendo um verdadeiro barulho no Maracanã. Surdecedor. Mas não é hora de tocar bola e desmerecer o Madureira. É tentar jogar para frente. Como o Botafogo respeitou o Madureira nos dois jogos. Não entrando nas polêmicas. As declarações do presidente do Madureira. Do Elia José Duba Neto. E dos próprios torsos jogadores. Nas declarações também no intervalo. O jogo não estava ganho. Era o que dizia o Bedô. Era o que dizia o Reinaldo. Diga, Vitorino. Deixa eu ver aqui o Bill. O Bill, o que foi mais importante para a conquista desse título, dessa campanha? Acho que é um momento de superação. Principalmente no segundo turno. A gente que não fez uma boa campanha. A gente soube dar a volta por cima nas finais. Nos fechamos aí. E conseguimos esse título tão esperado por muito tempo que não comemorava. Então a gente fica feliz por isso. Muito bem. Escutamos o Bill, que foi substituído pelo Júnior César. O Botafogo chegando mais pelo lado direito. Buscando aí o seu quarto gol na marca de 39 minutos. Trabalhando a bola. É para o Bill dentro da área. Ele bateu. Era o Júnior. A finalização do Rui. O Bill entrevistado. O Rui chegava ali pelo lado direito. Estava faltando esse aí. O gol do Rui, que se identifica muito com a torcida do Botafogo. Sempre homenageando. E olha, na Vila Belmiro. Jogo encerrado. O Santos é campeão paulista de 2006. O Santos vence a portuguesa por 2 a 0. É festa da torcida alvinegra praiana. Festa do Santos. Quando o Madureira tenta chegar na finalização. O Lopes tirou com os pés na batida do André Lima. Que chance desperdição, Madureira, Escobar. É, não é muito forte do André Lima a conclusão. E mais uma boa defesa do Lopes, que está sempre bem colocado. Rob, diga. O diálogo do Carlos Roberto com o Dodô. Agora foi o seguinte. O Carlos Roberto olhou pro Dodô e falou, vai lá e faz mais um pra você ser um artilheiro. Aí o Dodô virou-se pro treinador e falou, ué, eu já fiz dois. Aí o Carlos Roberto, ah é, tá certo. Tá aí, né? Olha o Newton Santos ali apontando, né? Esse sim. É um ítolo. O maior de todos. Com certeza, né? Do Botafogo. Ô Rob, esse vice-campeonato do Madureira vai fazer com que a equipe, como a melhor das que disputam a Série C do Rio de Janeiro, vai disputar a competição esse ano, ajudada aí pela CBF, que faz com que a melhor equipe, no caso, do Estado, receba pelo menos uma contribuição na ajuda do transporte para os times que jogam fora de casa. Então o Madureira, aliviado com essa situação financeira, vai procurar manter a base desse time, principalmente os jogadores que foram feitos em casa. E o presidente Elias Duba também confirmou que vai reforçar o time. A ideia dele é chegar no quadrangular final da Série C, que tem Bahia e vitória esse ano, Rob. Tá certo, portanto, aí, né? O Madureira, que vai disputar a Série C. E olha aí, no Beira Rio. Inter 1, Grêmio 1. O Grêmio é campeão gaúcho. Histórica essa conquista do Grêmio nos domínios do Internacional, vamos combar. Verdade. O Abel, mais uma vez, vice, né? E a gente viu naquela cena anterior, né? O Bebeto de Freitas, nós vemos o novo. Na grade, a finalização forte. A bola acabou passando sobre o travessão ali na batida do Fábio Júnior. O presidente do Botafogo agora sim entrando ali no gramado. O presidente Bebeto de Freitas vai conversando. A gente viu ali o treinador de goleiro do Botafogo, o Acácio. Rob. Diga, Vitorino. Deixa eu ver aqui o Carlos Roberto. A emoção de ser campeão como treinador. É uma emoção grande. O time está jogando bem e essa torcida merece, já que a torcida sofrida está há nove anos sem o título e, felizmente, a gente está conseguindo. Aí, foi puxado o Júnior César, né? Nessa jogada, mais uma falta a favor do Botafogo. Você vê aí um dos autores dos gols do Botafogo nesta tarde. Reinaldo, que fez o terceiro na marca de 36 minutos. Acho que o Rui vai receber cartão. Olha, o Rui está tentando sair ali do Wagner Tardelli. Mas ele vai esperar só a bola parar. Ele foi consultar o auxiliar. Toque pelo lado direito, o Botafogo chegando, buscando o quarto gol. A bola vai sobrando. Quem sabe agora? Olha o Dodô. Puxou para o lado esquerdo, para a perna esquerda. Ele faz de novo o giro. Deixa a bola mais atrás. Mas chegando pela esquerda, o Botafogo na finalização cruzada. A bola bateu por último ali no Odivã e foi pela linha do fundo. Na verdade, o Rob, o Manuel do Coto Pires foi avisar ao Tardelli que o Rui xingou. E também recebeu alguns xingamentos de alguns componentes do banco de reservas da equipe do Madureira. E isso foi muito perto do Manuel do Coto Pires que relatou ao Tardelli. Essa é a informação do Sérgio Lobo, né? Foi ofendido o Rui. Também trocou algumas ofensas ali com o banco do Madureira. E o tempo vai passando. Nós vamos chegando aí a marca de 44 minutos nesse segundo tempo. Foi para o chão o Rui. O árbitro deu sequência normal. Corta, toca essa bola ali pela lateral. De novo, o Otalíba. O Marcos Vinícius cobre esse arremesso lateral rapidamente. O Madureira vai tocando bola, mas já não tem mais o que fazer. Rabir. Diga, Vitorino. Falar aqui com o Thiago Xavier. Estava colocando gelo no joelho. Thiago, a emoção do time. É verdade, né? É algo grandioso, principalmente para quem está vindo da base, né? Então, o primeiro título é algo que só quem está pode falar sobre isso. É, Thiago Xavier e Rafael Marques, né? Passaram aí pelas dificuldades do Botafogo em Marechal Hermes. E agora, valgando aí todas essas etapas que vão ser recompensadas com o título estadual. Entrando para a história do glorioso de General Severiano. Vamos até 47, Rob. Muito bem. Dois minutos além do tempo regulamentar. Vamos chegando na marca de 45 minutos. O Botafogo vai tocando bola. Rui coloca ali pela lateral. A torcida, mesmo assim, fazendo a festa. Esperando aí o apito final. Para gritar, é campeão. Continua gritando, é campeão. Antes mesmo do jogo acabar. Para a marcação do Atariba. Puxando pelo lado esquerdo ali o Fábio Júnior. Vem pelo meio ali o Marquinhos. Fez o corte. O topo pelo lado esquerdo. O Madureira tenta chegar no cruzamento. A bola dentro da área. Passou ali pelo André Lima. Ia voltando, mas o Liguinho... Faz o giro, deixa mais atrás com o Rui. O Fábio vai tentando gastar o tempo. E ganhou o arremesso lateral. Aí a placa de dois minutos além do tempo regulamentar. Nós vamos até os 47. Lauber. Abre pelo lado esquerdo. Aí o Júnior César. Dodô fez a passagem bonita ali para o Júnior César. Acompanhando pelo meio o Reinaldo. Júnior César adiantou demais essa bola. Vai ficando ali no campo de defesa do Madureira. O Júnior César acabou se afopando. Não percebeu que poderia ter aí um total controle de bola. Vai tocando bola o Madureira. Daí o Odivan. De novo no meio de campo. Os jogadores parecem que agora vão esperando apenas o apito final do técnico do árbitro Wagner Cardelli. A torcida do Botafogo na expectativa de gritar a campeão, de soltar o grito, o grito merecido de um título em duas vitórias contra o Madureira nessas partidas decisivas. Há uma semana no Maracanã vencendo por 2 a 0. E hoje vencendo por 3 a 1. A pita o árbitro. O Botafogo é campeão estadual de 2006. Dois gols, campeão. Agradeço muito a Deus. Muito a Deus. Estou muito feliz. O Botafogo jogou bem. A gente conseguiu realizar um sonho legal. Todo mundo batendo foto, fotografias e todo mundo registrando a entrega lá dos troféus. O Botafogo jogou bem. 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 Obrigado.